Ivan Guilherme de Andrade completou 18 anos há pouco tempo e seis deles já foram lutando contra um diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. Para alguns seria motivo de abalo, mas o jovem encontrou no esporte a força para superar e manter a qualidade de vida. Muitas crianças diabéticas são impedidas de praticar atividade física ou mesmo de brincar na escola, pois os professores e pais têm medo da hipoglicemia. Então, por intermédio do tio que surgiu o interesse pelo ciclismo, Ivan iniciou com uma bicicleta básica, mas pouco tempo depois já estava participando de sua primeira prova no campeonato metropolitano de mountain bike. Depois disso vieram muitos circuitos e competições e mesmo sem muitos recursos, já está se tornando uma referência para outros pacientes, mostrando que a doença não deve limitar ninguém. Quando eu comecei, meu padrinho me levou para pedalar a primeira vez, né? Aí depois dessa vez eu nunca mais parei, né? Achei muito bom para um menino, meu Deus do céu, né? E também quando eu comecei a pedalar, eu gostei do meu controle na diabetes, né? A questão da diabetes. Aí meu controle na diabetes melhorou 100%. Minha mãe ficou bem preocupada, porque desde o começo que eu descobri a diabetes, minha mãe mal deixava eu jogar bola na rua, quase com medo de que minha glicemia baixasse e tal. Mas depois que foi começando, que todo mundo viu que foi dando certo mesmo, aí só teve apoio. Tem que estar sempre monitorando, a cada 40 minutos ou a cada uma hora tem que estar monitorando, tomando bastante água, hidratando. A cada 20 minutos eu tenho que estar comendo uma barra de cereal, alguma coisa assim, para sempre deixá-la num nível bom. E caso ela baixe, eu tenho que parar. Se eu conseguir parar em algum posto, pegar alguma coisa doce, essas coisas. O Ivan conta com uma equipe de médicos, nutricionistas, enfermeiros, professores e também psicólogos, que acompanham e fazem pesquisas na área. O seu objetivo, além de se transformar em um atleta profissional, é mostrar para os diabéticos que é possível sim fazer exercício físico. Seu próximo desafio é conseguir patrocínio para ir mais longe, além das provas. Ele quer representar o Brasil no acampamento para ciclistas diabéticos, que irá acontecer no mês de julho, nos Estados Unidos. O acampamento é uma iniciativa de um ciclista diabético que faz parte de uma equipe mundial, para provar que o esporte não é restritivo. Ano passado eu não consegui ir, mas esse ano eu consegui ser convocado. E agora eu estou tendo uma ajuda do pessoal do HC, do Hospital de Clínicas. Eles estão me ajudando muito, eu estou indo praticamente por conta deles. Eles estão me ajudando bastante e agora é ir lá. Tem que sair do sofá e praticar um esporte. O esporte, para a vida de um diabético, no caso, é muito bom. Tem que praticar, para o controle é muito bom e não pode ficar no sofá, porque o sofá mata. Mas vale lembrar para quem ficou inspirado com a história do Ivan, que o acompanhamento médico é fundamental para quem quer chegar cada vez mais longe. De Curitiba, Thaís Esterhof para a Rede Vida de Televisão.